Olá, meus queridos alunos! Nossa aula de número 1, curso novo no canal, o curso de estilística, composto por apenas três aulas, e onde nós veremos aí as figuras de linguagem, pessoal. Hoje começaremos a ver as figuras de linguagem. O título da aula, portanto, é figuras de linguagem parte 1. Eu vou fazer aquele pedido para você que chegou até aqui no nosso último curso do canal e ainda não se inscreveu. Isso é muito importante para que o canal também siga aí a sua jornada, ajudando as outras pessoas, ou seja, que você se inscreva. Isso é importantíssimo para o canal. Eu falei isso, o curso inteiro. Já está começando a me dar até saudade, pessoal, faltam duas aulas para terminar o curso aqui no canal, tá? Depois dessa. Então, eu vou pedir para que você se inscreva. Se você já está inscrito, você já sabe o que fazer. Pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais, dar joinha no vídeo aqui embaixo. Ajuda bastante também e eu agradeço de coração, tá bom, pessoal? Vamos lá. Pois bem, o que é a estilística? Pessoal, a estilística, na verdade, é uma preparação para a literatura, para a interpretação de textos e até para a redação, mas não redação dissertativa, pessoal, tá? A estilística, a gente já começa a falar aí da linguagem enfeitada, tá? Ou seja, parte da gramática que se preocupa com o estilo da linguagem. Nela, a linguagem pode ser utilizada para fins estéticos, tem a ver com a beleza, né? Da arte de se escrever, conferindo a palavra dados e motivos. Dá para ver que é uma linguagem toda enfeitada, linguagem da literatura, pessoal. Para explicar para vocês essa diferença aí entre aquela linguagem técnica denotativa e a linguagem conotativa, eu resolvi colocar três textos aqui em que aparece aí a palavra chuva. Nós vamos ler os três e eu já vou conversar com vocês. O primeiro é esse aqui, ó. Chuva entre 30 e 60, a 50, a 10, o dia, ventos intensos. Dá para ver, né, pessoal, que isso aqui é uma previsão do tempo, tá? Realmente, eu tirei aí da parte que fala da previsão do tempo. A linguagem aqui é totalmente denotativa. Não tem como você usar, por exemplo, figuras de linguagem para dar a previsão do tempo. Você falar uma linguagem conotativa, de jeito nenhum. Você tem que ser exato, tem que ser exatamente aquilo ali. Claro que até tem, né? Mas no texto, se você vai abrir ali, você não vai poder. Se eu quiser, eu até enfeito isso aqui para fins literários, né? Usando aí a estilística, digamos assim, as figuras de linguagem. Mas, uma notícia, como a gente viu, um texto científico, a previsão do tempo devem ser dadas na linguagem aí mais denotativa possível. Eu não posso deixar margem aí para dúvidas, de jeito nenhum. Onde é 30 é 30, onde é 60 é 60, onde é 50 é 50. Não tem como eu viajar na maionese como os alunos gostam de dizer. E aqui está chovendo uma chuva molhada hoje. O que vocês acham? De onde foi extraído isso aqui, hein? Já vamos falar sobre isso. E aqui embaixo, uma outra frase, um outro dizer com a palavra chovia. Chovia uma triste chuva de resignação. Nossa, agora, né? Quem tem essa sensibilidade já percebeu aí a diferença entre os três textos, tá, pessoal? Há uma diferença nesses textos aqui. Pois bem, está aqui, pessoal. Aqui, como eu já falei, eu tenho a linguagem denotativa. Aqui dá para ver que é o uso coloquial. O uso do dia a dia. Alguém resolveu falar, está chovendo uma chuva molhada hoje, né? E aí, eu acho que é a melhor maneira de explicar para vocês aí a diferença entre a denotação, a linguagem literária e a não literária. O uso coloquial do dia a dia. Notem que está escrito aqui, Manoel Bandeira. Opa! Já acende aí uma luz para me dizer que eu tenho aqui literariedade, linguagem literária, conotação, linguagem conotativa. Ah, professor, só porque foi o Manoel Bandeira, não. E aí, né, os alunos às vezes brincam. Ah, professor, se sou eu que faço, é erro de português. Mas se é o Manoel Bandeira, licença poética, literatura, não é bem assim, aliás. Não é bem assim, até é, né? Porque, pessoal, aqui na conotação, o autor, Manoel Bandeira, para escrever isso aqui, se você tem sensibilidade para ler, choveu uma triste chuva de resignação. Olha que dia triste, né? Ele está usando figuras de linguagem ou figuras de estilo. E aqui, no uso coloquial, ele não está utilizando nada. Vamos entender melhor isso aqui, ó. O que são figuras de linguagem? São recursos linguísticos usados para dar maior expressividade ao que escrevemos, tá? Pessoal, não tinha intenção nenhuma de dar maior expressividade aqui. Está chovendo uma chuva molhada hoje, né? Agora aqui, pessoal, choveu uma triste chuva de resignação. A chuva, dependendo de como você está, já é triste. Ela é uma chuva triste, né? Uma chuva triste, olha que coisa mais triste. De resignação ainda, né? Do Manoel Bandeira. Ou seja, quando ele escreveu isso aqui, pessoal, a gente chama isso aqui de pleonasmo literário, ele tinha uma intenção, né? Foi pensado para escrever isso aqui. Tem um propósito, um interesse semântico, uma motivação semântica para que ele escrevesse isso aqui e acabasse aí atingindo os corações sensíveis, digamos assim. Quando eu leio isso aqui, me diz muita coisa, tá? E aí você tem que ter essa sensibilidade. Agora, isso aqui não, pessoal. Isso aqui, do uso coloquial, eu acho que a grande diferença, a melhor forma de mostrar para vocês, né? Que isso aqui, o que que é? O pleonasmo vicilioso. Choveu uma chuva molhada, né? Nada mais é. É o subir para cima, o descer para baixo, né? Tem uma série de pleonasmos viciosos que devem ser evitados aqui. Por que que aqui é figura de linguagem? Por que que aqui tem estilística, tem estilo, tem literatura? Porque, claro, dá para ver, né? O cara foi intencional, ele fez isso aqui de propósito, não é um pleonasmo vicioso, né? Foi pensado, tem um propósito, um interesse semântico. Dá para ver. Ele queria, ele é poeta, ele escreveu. Então, não é só porque o Manuel Bandeira, não. Foi toda pensada, né? Ele utilizou, ele se valeu aí das figuras de linguagem para criar esse texto bonito. E não é só isso, né, pessoal? Outros textos também que o Manuel Bandeira criou, assim como os outros escritores da língua portuguesa. Nós temos grandes escritores aí na nossa língua, né? Brasileiros até. Pois bem, nós veremos nesta aula a comparação, a metáfora, a metonímia e o prosopopeia. Quatro figuras de linguagem. A comparação, pessoal, é fácil, não é difícil. Está ali, ó. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Dá para ver que é uma música, né? Não sei se vocês conhecem, é da minha época. Tomara que vocês conheçam, mas se vocês jogarem isso aqui no Google, vocês vão ver. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Minha irmã vivia cantando essa música. Mas está ali, ó. Eu sou como um cristal bonito. Ele está fazendo uma comparação. Ele é como um cristal bonito. Ou seja, a figura de linguagem e comparação, ela estabelece entre dois seres ou fatos uma relação de semelhança. E aí é fácil de identificar a comparação como figura de linguagem, porque ela pode ser muito parecida com a metáfora. Na comparação sempre vai aparecer um elemento ali, ó. O como, o elemento comparativo. O semelhante a, o igual a, o que nem também, né? Embora seja coloquial, do dia a dia, as pessoas utilizam. Eu sou como um cristal bonito. Dá para ver que eu estou utilizando aqui a figura de linguagem comparação. E a metáfora, que é uma comparação mais direta, digamos assim, sem o elemento comparativo. Ouça-me bem, amor. Preste atenção. O mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos. É um mesquinho. Vai reduzir as ilusões a pó. Olha que interessante. Isso aqui é a metáfora, pessoal. Perceba que eu não utilizei nenhum elemento aqui, né? De comparação. É o emprego de uma palavra com um sentido diferente do seu sentido usual. Baseado em uma comparação implícita. Não é direta com uma comparação. A metáfora é uma comparação implícita. Subentendida. Entre os dois elementos. Olha aqui, o mundo é um moinho. Ele não colocou o mundo, é como um moinho. O mundo é um moinho. E aí, pessoal, eu chamo atenção para a questão da figura de linguagem, da metáfora. Por quê? Por que ele diz que o mundo é um moinho? Porque ele vai triturar os teus sonhos, né? Ah, professora, por que não colocou triturador? Poderia colocar triturador, britadeira, sei lá o quê. Mas, pessoal, isso é estilística. Ele quer utilizar uma figura de linguagem. E não é mais bonito você colocar moinho. O mundo é um moinho. Um moinho é uma coisa bonita. O que te vem na cabeça? Embora seja ter aqueles moinhos enormes, né? Que trituram mesmo. Ele é mais poético. Eu poderia colocar o mundo é um britador. O mundo é um triturador? Não. O moinho deixa a palavra mais bonita. Então ele resolveu utilizar a palavra moinho já por isso. E aí eu tenho aqui o quê? Estilo, tenho figura de linguagem, tenho linguagem literária. Isso aqui é uma música do Cazuza. Eu ouvi o Cazuza cantando essa música aqui. Então, pessoal, aí a diferença entre a figura de linguagem propriamente dita e a linguagem coloquial, do dia a dia. Houve uma intenção aqui. Ele poderia colocar britador, triturador, mas ele colocou moinho para deixar mais bonito. Tem uma intenção semântica, uma motivação semântica, digamos assim, né? Ele resolveu utilizar porque ele conhecia a linguagem, tá? Metonímia. Metonímia, pessoal, nada mais é do que você empregar um termo no lugar de outro, levando entre ambos estreita afinidade. Havendo entre ambos os termos estreita afinidade ou relação de sentido. E aqui tem várias. Eu leio Drummond. Você não leu Drummond. Você leu o livro. Thomas Edison iluminou o mundo. Quem iluminou o mundo foi a luz. Não foi o Thomas Edison. Ele criou. Então, a isso chamamos metonímia. E tem várias. Você pode trocar o autor pela obra. Leia o Machado de Assis. Como a gente viu anteriormente, você lê o livro. E não o Machado de Assis. Não tem como ler o cara. Você já morreu. A causa pelo efeito. Vivo do meu trabalho. O inventor pelo invento. Comprei um Ford. Não. O Ford é o nome do cara que inventou. Você comprou um carro. O concreto pelo abstrato. Ele tem ótima cabeça. Ou seja, ele tem ótima inteligência, na verdade. E aqui tem mais. O indivíduo pela classe. Ele é o salvador da pátria. Parte pelo todo. Comprei duas cabeças de gado. Você não comprou duas cabeças de gado. Você comprou as vacas, na verdade. O gênero pela espécie. A estação das flores. Primavera. O singular pelo plural. As chuvas chegaram. A chuva chegou. Mas as chuvas ficam muito mais bonitas. Muito mais interessante. Porque parece plural mesmo. Mas a chuva, na verdade, ela é singular. Já é o conjunto dos vários... Já viajei na maionese aqui. Já estamos até em outra aula. Mas essa figura aí, pessoal, é a metonímia. E agora a prosopopeia. Também chamada de personificação. O pessoal tem mais de 100 figuras de linguagem. São cento e poucas. As que mais aparecem nos vestibulares. São cerca de 15. Mas a gente acaba estudando 30. Nós veremos algumas nessas três aulas. E aí seguiremos vendo na plataforma. Mas a prosopopeia nada mais é do que atribuir ações ou qualidades de seres animados. A seres inanimados. Ou características humanas a seres não humanos. Está ali. O rio caminha para o sul. Isso é prosopopeia ou personificação. Não é o rio que caminha, né? Não tem como quem caminha uma pessoa. Se a montanha não vai até a Maomé, Maomé vai até a montanha. Você está dando vida para a montanha. A montanha não caminha também, né? É só um dizer. A caneta escrevia tudo. Não é a caneta que escreve. É a pessoa. Então você está personificando aí o rio, a montanha e a caneta. E essa é a figura de linguagem prosopopeia ou personificação. Como eu falei, tem várias. E aí não digam que isso aqui são coisas que os gramáticos ficam inventando para estressar a vida de vocês. Porque não é. Nós estamos vendo aí, desde o curso passado, curso de semântica, que a mente humana é muito associativa. Em um determinado momento, alguém sentou para catalogar isso. Já tem mais de cem. São várias. E aí, os estudiosos da área da literatura estão catalogando. Isso aqui é uma figura de linguagem. Isso aqui não é. Mas vem tudo da mente humana. As pessoas começam a utilizar. Alguém senta. Vê como é que as pessoas estão falando. O que elas estão escrevendo. Inventando naquele momento. Em geral, da área da literatura. Da teoria da literatura. E aí, as figuras de linguagem vão surgindo. E é importante, né? Para quem gosta de literatura. Para quem quer aprender a escrever bonito aí. Mas no âmbito da literatura. Isso aqui não é linguagem dissertativa, hein? Pelo amor de Deus. Não vão utilizar na linguagem dissertativa. Encher de figuras de linguagem aí. Que vocês vão ter problemas. Tá, pessoal? Terminamos essa aula. Eu vou pedir para que quem ainda não está inscrito no canal, quem se inscreva. Porque isso é importantíssimo para ajudar o canal que tanto ajuda vocês. Se você já está inscrito, você pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais. E dar joinha no vídeo aqui embaixo, que ajuda também muito. E eu só tenho a agradecer. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí